Oi meus amores, bem-vindos pra mais um vídeo. Eu sou a Adri Ferreira, sejam muito bem-vindos aqui no canal. E hoje começa a série de Dia das Mães por aqui. Acabou a Páscoa, vocês viram que foi muito vídeo de Páscoa, foi uma rotina intensa. E agora eu vou dar algumas dicas pra vocês de coisas pra vender no Dia das Mães feitas com chocolate. E a maioria assim, coisa baratinha, pra você vender por um preço legal, que eu tenho certeza que vai ser muito bom, que você vai conseguir um bom lucro. Se você não conseguir fazer com chocolate nobre, você pode fazer com chocolate fracionado também. Claro que com chocolate nobre fica mais gostoso, mas você também pode trabalhar com chocolate fracionado. Isso não impede, não tem problema nenhum. Então vamos lá, que eu vou mostrar aqui as ideias, gente. Muita coisa linda, vocês vão ver como vai ficar incrível. Então aqui eu tenho algumas opções de caixinhas, ó. Essa daqui é pra dois corações lapidados, que eu vou mostrar pra vocês como faz, fica lindo. Esse daqui é pra fazer um coração lapidado, como se fosse ovo de colher, só que a gente vai fazer com coração. E esse daqui é pra um coraçãozinho só. Eu tenho várias caixinhas, dessa fica a coisa mais linda, consegue vender por um preço legal, né, de lembrancinha pra quem não pode gastar muito ou quer complementar, né, o presente do Dia das Mães. Tem caixinhas assim também, que isso daqui você pode usar tanto pra brigadeiro, como pra colocar um coração de chocolate aqui dentro também. Aí depende da sua criatividade. E uma outra coisa, gente, uma ideia que eu quero dar aqui pra vocês. Isso daqui é uma caixa que sobrou da Páscoa. É de ovo de colher. Sobrou um pacote inteiro desse ovo de colher pequeno, porque ele ficou escondido debaixo da caixa. Eu achei que tinha acabado, eu calculei todas as caixas que eu tinha. E essa daqui ficou lá escondida e eu não vi. Aí depois que eu fui guardar tudo da Páscoa e tirar as coisas do Dia das Mães, que aí eu vi que ainda tinha ficado um pacote lá. Eu falei, meu Deus, vou guardar isso aqui até o ano que vem? Não, eu vou aproveitar pro Dia das Mães. Então uma dica pra você que ficou aí com caixas, com embalagem de Páscoa, você não precisa guardar pro ano que vem, deixar pra usar só no ano que vem. Você pode usar no Dia das Mães e pode usar no Dia dos Namorados. Vou te mostrar como. Então como que você pode fazer? A caixinha é assim. Sem colocar essa base aqui, ninguém diz que isso é uma caixa de ovo de colher. Então você pode usar isso aqui, gente, pra qualquer coisa. Como que eu vou fazer? Eu vou usar assim. Eu vou colocar palha. Quem assistiu os últimos vídeos da Páscoa, viu que eu usei uma caixa grande pra colocar os ovos de colher grande e fiz assim. Você coloca a palha aqui, durante o vídeo eu vou mostrar certinho pra vocês. E aí você pega um coração, ó, esse é o coração lapidado de 200 gramas. Olha como ele fica lindo. E a gente vai pintar ele ainda. E aí você coloca ele aqui em cima da palha. Olha como fica o tamanho perfeito. Pode também colocar o coração aqui do lado. E três bombonzinhos aqui, que fica a coisa mais linda. E aí fecha depois, faz um laço bem bonito e fica perfeito. E aí você usa a sua caixa de ovo de colher pra isso. Dá pra fazer com qualquer tamanho. Esse daqui é o ovinho de 250 gramas. Não, 250 não, 150 gramas. E aí eu tô usando pro coraçãozinho de 200 gramas. Fica perfeito. Vou começar por esse coraçãozinho pequenininho. Esse aqui, ele tem... É igual o ovinho de 50 gramas, né? É o mesmo tamanhinho. Ele é pequenininho, é mais pra lembrancinha. Então eu vou dar uma sugestão de recheio aqui pra vocês, que eu acho que fica bem gostoso. Que é o de ninho com geleia de morango. Essa geleia de morango aqui, ela é artesanal. Eu que faço. Se vocês quiserem que eu grave a receita pra vocês, comenta aqui embaixo. Que aí eu vou fazer um vídeo ensinando direitinho. Não é difícil. E fica deliciosa, gente. É muito, muito gostosa. Então eu vou colocar uma colherinha dela. Acho que vai ser o suficiente. Vou colocar mais um pouquinho. O gostoso é ter bastante. Então quase duas colheres. Pra hora que cortar, ter bastante recheio. E aí eu vou colocar o meu creme de ninho, que já tem receita aqui no canal. Ó, esse creme de ninho é maravilhoso. Eu vou deixar linkado aqui embaixo a receita desse creme de ninho. E aí ficou assim. Então eu coloquei um pouquinho de ninho, morango por baixo. E agora eu vou cobrir aqui com mais chocolate. Eu fiz essa casquinha com chocolate nobre. Mas só que eu falei pra vocês no início do vídeo. Você pode fazer com fracionado também. Agora que já tá recheado. Esse tá recheado. E esse aqui ainda não. Mas eu vou pintar ele pra tirar foto. E depois eu vou usar pra colocar na outra caixinha. Então eu não vou rechear esse. Esse daqui é o que tá recheado, ó. Recheadinho com chocolate. E aí agora eu vou pintar eles com os pozinhos com o pincel. O pincel, o ideal, é usar tipo o pincel de blush. Tá vendo esse daqui? É um pincel de blush mesmo. Claro, novo, limpinho, né? Usado só pra isso. E aí a gente vai usar esses pozos pra decoração. Esse daqui é o ouro rosê dessa marca Sugar Art. Então eu vou mostrar os dois pra vocês verem a diferença. Esse aqui é o dourado rosê da Fab. Essa marca Fab é muito boa. Ela tá crescendo bastante na confeitaria. Então eu vou fazer um de cada vez. Primeiro eu vou passar esse daqui pra vocês verem como que fica. E depois esse daqui. Super simples. Pega o pincel, coloquei ele aqui na tampinha. Esses pozos, eles são bem caros. Eu acho que deve estar uns 15 reais cada potinho. Mas ele rende bastante. Você vai pegar só um pouquinho no pincel. E aí vai passando no coração. Olha isso. Como fica a coisa mais linda. Ele fica aquele rosê gold, sabe? Olha como fica lindo. Gente, eu sou apaixonada nesses pozos. Esse coração lapidado faz tempo que tá em alta, né? E esse ano tá vindo com tudo também. Olha que coisa linda. Eu acho que na câmera, na câmera não dá pra ver como ele fica realmente ao vivo. Mas, nossa, fica muito bonito. Porque é rosê gold mesmo. E aí agora nesse daqui. Olha, ele tá um pouquinho suado. Porque eu acabei deixando mais tempo na geladeira do que deveria. Vou dar uma secadinha nele com papel toalha. E aí eu vou passar esse aqui da FAB. E aí a gente vai ver junto qual que fica mais bonito. Então, eu vou pegar esse daqui. Passar nesse. Esse daqui eu acho que ele vai mais pro dourado. Mas olha que coisa linda. Ó, comparando os dois. Esse daqui, ouro rosê da Sugar Art. E esse daqui da FAB. Que é o dourado rosê. Ele diz, né? Que é mais dourado. Ele realmente fica um dourado rosê. O rosê gold mesmo é esse daqui. Ai, mas olha que lindo. Comenta aí qual que vocês gostaram mais. E aí nessa caixinha fica assim. Olha que coisa mais linda. Os dois. Aí você pode fazer um de cada recheio. Pode fazer cor diferente. Pode fazer a mesma cor. E aí coloca um laço bem bonito. Essa é uma opção maravilhosa. Mas eu vou colocar na tela o valor de venda, tá? A sugestão de venda dessa caixinha. Que eu vou fazer as contas. E aí na hora de editar eu coloco aqui pra vocês. A sugestão de venda dessa caixinha já finalizada. E essa caixinha pequenininha. Olha que lindo que fica. Também um ovinho recheio. Ovinho, ó. Tô com ovo na cabeça. Tanto ovo de Páscoa. Coraçãozinho recheado, lapidado. Olha que gracinha. E aí depois que coloca a tampinha. Fica mais linda ainda, né? Que aí eu vou fazer um lacinho aqui. E também vou colocar na tela o preço de venda desse daqui. Se você não achar uma caixinha como essa. Que eu acho que vai ser fácil de achar. Porque tá muito em alto isso daqui. Mas se você não achar, você pode usar qualquer caixinha quadradinha. Você pode fazer como eu fiz com essa daqui. Coloca palha embaixo. Coloca um celofane entre o coração e a palha. E aí usa uma caixinha qualquer. Qualquer caixinha você consegue usar pra fazer isso. Tanto pra fazer assim, com recheio exposto. Quanto assim, com o coração fechadinho, virado pra cima. Olha que gracinha que fica. Coloca um lacinho. Aí eu vou por minha etiquetinha também, aqui no cantinho. Que coisa é mais linda. Você pode colocar várias cores de lacinho, né? Eu pus esse vermelho. Mas às vezes pode colocar um dourado, um preto. Fica muito bonito também. Dá um destaque. Já que a caixinha é vermelha, colocar um de outra cor. E aqui eu pensei em fazer assim. Eu achei que fica bonito. Porque se eu colocasse só um no meio, ia ficar muito espaço do lado. Aí eu achei que ficou bonitinho assim. Colocar um desse e um pequenininho aqui pra acompanhar. Achei que ficou bem legalzinho. Parece, né? A mamãe e o filhinho. Dia das mães? Aí acho que combina. E aí esses daqui eu vou fazer como se fosse um ovo de colher. Então eu vou rechear e vou colocar uma decoraçãozinha por cima. Que aí eu vou vendo aqui como que eu vou fazer. E ficou assim. Olha que lindo que ficou. Esse daqui é o de Kinder Bueno, né? Então você pode colocar tanto brigadeiros tradicionais quanto de ninho aqui. E no recheio, Nutella, brigadeiro tradicional e o creme de ninho. Fica maravilhoso, gente. Eu coloquei a castanha de caju pra dar uma enfeitada. Dá um contraste que eu achei que ficou bonito. E aí no pequenininho eu quis fazer de outra cor. Aí eu fiz com recheio de ninho, os brigadeirinhos de ninho por cima. E aí fica um contrastando com o outro. E aí coloquei ele também na caixinha individual, ó. Que linda que fica. E aí a tampa é alta, faz um laço bem bonito. Aí a gente tá aqui tirando foto. Por isso que tá essa luz branca, clara. Aí tirei foto nele. E tirei foto também na caixinha com o outro coraçãozinho pequenininho. Coloquei a tampa nesse, fiz um laço pra poder tirar uma foto. Pra mostrar como que fica. Eu achei tão lindo esse. Vou precisar comprar mais caixas dele. Porque eu tô com poucas desse tamanho. E tem o outro maior também. Mas olha que fofo que fica. Eu vou colocar também aí na tela o valor de venda, o valor sugerido, tá gente? Porque tudo depende do custo de vocês. Eu vou colocar aqui na balança, ó. Pra ver o peso dele. Ó, 276 gramas. Então você vende como um coração de 250 gramas. E o preço tá aí na tela pra vocês. Ó, cortei o coraçãozinho pra vocês verem como fica por dentro. Olha que delícia. Nossa, hein? Ó, ninho com a geléia de morango. Que delicioso, gente. Vou mostrar opções mais simples pra vocês. Mais práticas com chocolate. Quem não tem prática com chocolate nobre, usa um chocolate fracionado de boa qualidade. Dá pra fazer e fica muito gostoso também. Fica lindo. Pintar o chocolate não é difícil. É só você usar o pincel certo. O corante certo, né? O pozinho certo que eu mostrei aqui pra vocês. E aí vai ficar perfeito. Você não vai ter dificuldade. Se você não tiver as caixinhas de coração, usa qualquer caixa que você tiver. Até aquela caixinha que eu mostrei no início do vídeo, gavetinha, sabe? Que é pra colocar brigadeiro. Você pode usar ela pra colocar um coraçãozinho lá dentro pintado. Fica lindo. Coloca um papelzinho de seda, né? Pra fazer uma caminha por baixo. Vai ficar perfeito. Então, algumas ideias que você pode vender aí entre R$15,00, R$20,00, aí até R$45,00, né? Que foi o mais caro que eu mostrei aqui pra vocês. E lembrando que são sugestões de preços. Porque o meu preço provavelmente é diferente do seu. Então você precisa calcular os seus custos. Mas pra quem ainda tem um pouco de dificuldade de calcular o custo, Tá aí a sugestão de preço pra vocês. Pra conseguir vender mais ou menos nesse valor aí. Que foi o que eu coloquei. No momento que eu mostrei cada coração. E se vocês quiserem também que eu ensine a temperar o chocolate. Comenta aqui embaixo que eu vou fazer um vídeo. Porque eu tempero o chocolate há 16 anos. Sem termômetro. Nunca usei termômetro na minha vida. E sempre ficou perfeito. Eu trabalhei todas as páscoas dessa forma. Sem termômetro, gente. É uma forma assim muito simples, muito fácil. Que qualquer pessoa consegue fazer. E não tem dificuldade nenhuma. Então comenta aqui embaixo que eu gravo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que ajude vocês a ter dicas, ter ideias aí. Do que fazer pro dia das mães. Não esquece de comentar o que você quer que eu grave. O que você quer que eu ensine por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Me segue lá no Instagram também. Um beijo. Fiquem com Deus.